Outra notícia relacionada ao esporte, vou trazer aqui para vocês, envolve o Daniel Alves. Vocês lembram que ele saiu do São Paulo. São Paulo tinha uma dívida milionária com o Daniel Alves. Há algum tempo eles já não estavam se dando bem, jogador e clube. E o Daniel Alves, nesse contexto agora fora do São Paulo, analisa seis propostas para decidir o futuro. Quatro dessas propostas vêm do Brasil. Oficialmente, livre no mercado, depois da rescisão de contrato com o São Paulo, o staff do lateral Daniel Alves afirmou para o Uol Esporte que o jogador tem seis propostas na mesa para definir o futuro. A reportagem do Eder Traskini fala que quatro das ofertas são de times brasileiros, enquanto duas delas vieram do exterior, de países que ainda não tem, que ainda tem janela de transferência aberta, como os países do chamado mundo árabe. Os clubes não foram revelados, esses foram mantidos em segredo. Daniel Alves, buscando um novo clube, portanto, depois de sair do São Paulo, recebeu seis propostas. Quatro do Brasil, duas do exterior.